Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Cho Yu-jin, a membro invisível do CLC. O CLC é um grupo que a gente já conhece porque as meninas fizeram seu debut lá em 2015, mas recentemente o assunto é a Yu-jin porque ela está participando do reality show Girls Planet 999, o novo reality show de competição da Mnet que irá formar um Girl Group. A gente está cobrindo esse programa aqui no canal, então se você está por fora, pode ter certeza que tem um milhão de vídeos aqui sobre isso. E durante o segundo episódio do programa que foi ao ar nessa sexta-feira, hoje, a gente ficou sabendo um pouco mais dos dilemas que acompanham a Yu-jin e por que ela se sente como a integrante invisível do CLC. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de eu te dar mais detalhes sobre esse assunto, não esquece daquela regrinha básica para apoiar o canal. São coisas que você pode fazer de graça só clicando aqui e ali. O like no vídeo, isso ajuda o YouTube a mandar ele para mais gente. Comentar também porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Se inscrever no canal, porque se você está aqui é porque você gosta de K-pop e meu canal só tem isso. Então, assim, o que você está esperando? E me seguir nas redes sociais, principalmente no Insta, porque me ajuda a crescer com o meu trabalho na internet. Viu que simples? É mais fácil do que votar no Girls Planet. E já que a gente está falando sobre K-pop, Coreia, reality show, programa de televisão, eu tenho uma dica para você. Se você quer aprender coreanos, seja para consumir mais coisas que vêm da Coreia, como música, filmes, séries, programas de TV, ou seja, para a sua própria vida e carreira, caso você queira estudar e trabalhar lá na Coreia, o Coreano Online é a melhor opção para você. Esse é o melhor curso de coreano que existe no Brasil. E eu tenho certeza que lá é a melhor plataforma para você aprender coreano hoje. Então, se liga aqui na descrição desse vídeo, porque tem um link onde você consegue fazer sua matrícula com desconto exclusivo do canal. Então, pare de procrastinar e aprenda coreano agora. Agora sim, bora para o vídeo. No segundo episódio do Girls Planet, a Eugene revelou que a Cube, empresa do CLC, informou as integrantes que o grupo estava dispensado. Ou seja, que ele não teria mais atividades a partir daqui. Pela emoção da Eugene nessa fala, eu acho que já está mais do que claro que isso se trata sim sobre o fim do CLC. Essa notícia parece ser chocante, pode ter pego muita gente de surpresa, mas ela não é novidade para a gente. No final do ano passado, a Elke, que também era integrante do CLC, entrou com advogados pedindo pela rescisão do contrato com a Cube. Nessa carta, ela dizia que a empresa tinha informado as meninas de que não pretendia mais dar atividades para o grupo. Então, lá no final do ano, a gente já soube pela Elke que a Cube não tinha o menor interesse em continuar trabalhando com o CLC. A fala da Eugene agora vem para reforçar isso. Caso você não saiba muito bem qual foi essa treta com a Elke, eu tenho um vídeo aqui só sobre isso. Mas mesmo assim, a gente começou 2021 com um pouquinho de esperança, porque as meninas estavam aparecendo aqui e ali, tirando fotos juntas em estúdio, sempre que elas falavam sobre um retorno, elas falavam com um tom muito esperançoso. Tipo, quando algum fã perguntava qual era o futuro do CLC, elas respondiam, esperem mais um pouco, não acabou ainda, seja paciente. Tipo, dando a entender que o grupo ia continuar suas atividades, mas pelo discurso da Eugene agora, eu não sei até que ponto isso se mantém. E ainda nesse depoimento emocionante da Eugene, ela contou que como o conceito do grupo era majoritariamente de garotas fortes e com atitude, ela se sentia uma integrante invisível do CLC. E estamos falando aqui sobre uma pessoa com mais de 6 anos de carreira. Dá pra gente entender que esse desabafo da Eugene sobre ela ser a integrante invisível do grupo, não é apenas sobre o conceito, mas talvez seja sobre oportunidades de aparecer de maneira geral. É só a gente pensar, por exemplo, nesses últimos 6 anos, quais oportunidades de fato o grupo teve, quais plataformas de fato foram disponibilizadas a elas, pela empresa ou portas abertas pela Coreia, para que a gente visse o brilho completo do CLC, de suas integrantes, de suas individualidades. Se a gente pensar, por exemplo, que em 2019, a Eugene participou do King of the Masked Singer e soltou o vozeiro lá, e chocou muita gente, porque ninguém sabia que ela podia cantar daquele jeito. E ninguém reconheceu a voz dela, ninguém se tocou que aquela voz cantando bem daquele jeito podia ser a Eugene do CLC. Inclusive, nem as integrantes do A-Pink reconheceram ela, que são pessoas que treinaram com o CLC lá no começo. Se você não sabe, é uma história meio complicada, tinha até integrante do CLC que era pra estar na formação do A-Pink, enfim, a Kyuub fez uma bagunça ali no começo. Mas enfim, essa surpresa mostra que em 2019, até aquele momento, a gente não tinha visto a Eugene cantar, a gente não tinha visto ela soltar o vozeirão desse jeito, a gente, né, generalizando o público e Coreia. Por isso, ela apresentar aquela imagem foi uma coisa tão chocante pra gente. E a Eugene é a pessoa com o período de treino e mais longo dentro do CLC, ela treinou por quatro anos. Então, agora que a gente tá vendo esse momento acontecer, agora que a gente tá tendo essa percepção maior de quem ela é enquanto artista, porque dentro do CLC ela não tinha espaço pra isso, e no programa ela disse que deu tudo de si pro grupo, mas que não tá pronta pra desistir da carreira, que não quer parar de cantar e de dançar. Inclusive, eu achei muito legal que um dos jurados ali apontou o fato de que a Eugene não tá ali pra ser famosa, porque isso ela já é. Ela tá ali pra continuar fazendo o que ela ama fazer, e isso que dá mais sentido pra presença dela no reality show. Ela não tá ali por seguidor, porque isso ela já tem. O que ela tá fazendo é lutar pelo sonho dela, que foi, talvez, negligenciado pela empresa durante muitos anos. Ela disse que no Girls Planet ela quer continuar esse sonho e mostrar vários lados dela. Eu acho curioso, inclusive, que ela escolheu pra performar no Girls Planet a música Bubble Pop da Ryuna, sendo que a Ryuna é a pessoa que levou ela a entrar nesse mundo do K-pop. Em uma entrevista antiga, ela disse que teve uma luz quando viu a Ryuna performar Change, e foi ali que ela decidiu que precisava entrar na Cube. E ela ficou super feliz quando conseguiu entrar na empresa, e ela nem imaginava tudo que ela ia passar depois nas mãos dessa administração. Então é uma situação bem irônica, como ela sempre teve o sonho de trabalhar na Cube, e aí quando isso aconteceu, não foi nada do jeito que ela esperava. Ela não imaginava que ia passar mais de seis anos em um grupo sem lightstick, sem full album, sem tour mundial, embora o maior público do grupo seja internacional, elas nunca pisaram aqui pra fazer uma tour no Brasil, que é um público que sempre apoiou muito o CLC, ou mesmo a Cube nunca apostou tanto numa promoção internacional, como foi com Dreamcatcher, Cardi, Stellar, outros grupos de K-pop que viram no público ocidental uma chance de continuar trabalhando e crescendo. E assim, eu espero que ela pelo menos tenha sido paga pelos trabalhos na atuação que ela teve ao longo desses anos, porque isso nem a El que foi. Vale ressaltar que esses eram os motivos pra ela ter entrado com advogados na rescisão do contrato, porque a Cube não estava pagando conforme combinado. Então se a gente fosse listar todos os problemas de administração enfrentados pelo CLC, a gente faria um vídeo de 35 minutos. Acontece que a Eugene, ela não era só a integrante invisível do CLC, mas o CLC era um grupo invisível dentro da Cube. E isso torna mais significativo o reconhecimento que ela tá tendo agora dentro do Girls Planet. A performance dela foi muito elogiada pelos jurados, ela passou com glória entre todos ali, e ela está dentro do top 9, de acordo com os jurados, ela ficou na sétima posição, mas em toda a votação online, fórum, comentários, todo mundo tá torcendo muito pela Eugene, eu acho que ela tem tudo pra trilhar um caminho muito bom dentro do reality, e se tudo der certo, debutar no grupo que vai ser formado na final do programa. E esse reconhecimento vem em contraste com todos esses anos dentro do CLC, que nem ela e nem o grupo eram reconhecidos. Então se você, por algum motivo, se pergunta o porquê de tanto buzz, tanto hype em cima da Eugene, é por causa desse histórico, sabe? E eu tô esperando há uns 10 minutos o carro de som que tá aqui na rua passar pra eu poder fazer o encerramento desse vídeo, mas aparentemente ele estacionou aqui e não quer ir embora. Acho que agora ele tá indo. E a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é essa, é como é importante a gente dar valor pra esse reconhecimento que tá vindo agora pra uma pessoa que se sentia invisível dentro do seu próprio grupo, que durou anos e anos, e que teve uma administração que deixou tanto a desejar. O CLC é um caso de estudo dentro do K-pop, porque tinha tudo pra crescer, tinha tudo pra bombar, e por uma série de escolhas erradas, ou por falta de escolhas, o grupo não conseguiu decolar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história, deixa o like se gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e vai me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição. Belezinha? A gente se vê no meu próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho